Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Todo mundo com a mãozinha pra cima Tá ficando a boquinha do animal Assim ó, e eu morri só aí ó Mais uma boquinha do animal Boquinha do animal, boquinha do animal Cai a deitada, deitada Deitada, deitada Cai essa deitada, deve ser deitada Uma, duas, três Agora Boquinha do animal Boquinha do animal Cai a deitada Olha a deitada, deitada, deitada Essa deitada, são o fim E a deitada no pesquisa E a deitada no pesquisa Faz a dor de mal Praia a metada, metada, metada A deitada no pesquisa O cabodinho está muito louco E a deitada no pesquisa E a deitada no pesquisa E a deitada no pesquisa E o doido, o doido O bateu, o treino, treino, treino Pensem pra ter esse mar do beat Deus te abençoe